Oi, gaios e gaios, Miguel Jocker aqui para vocês com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bem, gaios, o que é que vamos falando hoje vai ser Infernities, para quem não sabe, um arquetipo do TCG que já foi muito popular, TCG Jogo de Cartas Físico, e o arquetipo era muito popular e causou o terror lá. Nós acabámos de ter esse arquetipo no Duel Links e era um arquetipo muito desejado. E neste vídeo vocês vão saber se um deck realmente é bom ou bosta. Também irão saber quais é que são as possibilidades no futuro do deck melhorar ou não melhorar e se vale a pena montar o deck, se dá para pegar COG no mínimo. Vamos ver, descobrir já tudo neste vídeo. A única coisa que eu vos quero dizer antes é que, gaios, gaios, vocês apertem no like e partilhem o vídeo que isso ajuda muito o canal e assim dá-me mais motivação para tentar trazer mais vídeos, mais conteúdo de Duel Links e de outros vídeos também. E mais uma coisa que eu vos quero dizer, Zezinhos, é que deixem nos comentários outros vídeos, outros jogos, outras espécies de vídeos, ideias de vídeos que eu possa fazer, que vocês queiram mesmo ver. Digam-me nos comentários e falem aí nos comentários que eu vou responder sempre e vou ver sempre os comentários. Por isso, sem mais demoras, gaios, vamos lá aqui ver o deck. Bem, gaios, já estamos aqui no deck de Infernity, deck muito querido. Eu já joguei com esse deck no TCG, é um deck que eu adoro e é um deck muito forte, com muito potencial. Bem, gaios, vamos falar sobre o deck em si e vamos ver quais é que são, para começar aqui a skill, Infernity Inferno, o que é que ela faz? É uma skill obrigatória, na minha opinião, e vocês poderão usar no segundo turno, o que já não é mal, era melhor no primeiro, mas descartar duas cartas da sua mão e mandar o número igual de Infernatis no cemitério. Pronto, os Infernatis que vocês querem mandar para o cemitério é só o Archfiend e o Beetle. Vamos aqui só fazer rápido. Pronto, o Archfiend é o Searcher, sempre que foi chamado especialmente do tipo do cemitério, ou mesmo da mão, se vocês não tiverem cartas na mão e o comprarem, podem chamar especialmente, e ele sempre que é chamado especialmente, que é o que vocês querem fazer com ele, adicionam uma carta Infernatis, seja a armadilha ou a magia mesmo, à vossa mão. Depois temos o Mirage, tudo funciona sem cartas na mão, para quem não sabe sobre isso do deck, mas eu acho que vocês já sabem. Pronto, o Mirage, quando vocês não têm carta na mão, chamam ele normalmente, tributam, e vou chamar aqui o Beetle e o Archfiend. O Beetle basicamente é o Tuner do deck, o efeito deles não estamos a usar, que é chamar outros dois Beetle, porque também não temos espaço o suficiente para usar os três Beetle no deck, porque só há três zonas de duelo no Duel Links, por isso tem que ser mesmo assim. Pronto, depois basicamente a outra carta é o Launcher, que faz basicamente a mesma coisa com o Mirage. Vocês chamam isto, poderão descartar uma carta Infernatis da mão, porque vocês nunca querem cartas na mão, e depois tributam isto aqui e chamam aí, e vocês vão sempre acabar por chamar o Beetle e o Archfiend. O Archfiend, quando é chamado, vai adicionar aí uma trepa, ou mesmo o Mirage, para o próximo turno, como vocês acharem melhor. Pronto, tendo isso em conta as ECs, qual é aqui, vamos começar por aqui, quais é que são os... Se o deck é consistente, temos seis starters no deck, por isso o deck é relativamente consistente, seis starters, que é três Mirage e três Launcher. Caso vocês não abram isto até o segundo turno, vocês vão precisar de armadilhas para parar o oponente. Depois, outra coisa que este deck sofre contra, será armadilhas como o Canádia comporta, é muito ruim contra este deck, por isso é que tem aqui Lança e Tornado. Outra carta que destrói completamente este deck, e qualquer deck sincron, é o Muleu, e eu acho que o deck está popular. Por isso que este deck, de momento, não está a fazer tão bem. Também outra fraqueza do deck é a MD3, porque na MD3 vocês poderão pôr cartas que banem do cemitério, e banindo ou o Archfiend ou o Beetle do cemitério, o jogo acabou para vocês, já não tem mais nada a o que fazer, por isso a condição de vitória, basicamente, é o Archfiend e o Beetle chamá-los do cemitério, ganhar aqueles mais uns, e fazer 5s. Vamos aos 5s, melhor aos 5s que temos aqui. Temos aqui o Coral, descarta uma carta, destrói o monstro do oponente, e depois, quando cai no cemitério, ele é Tuna, é um 5 top, quando cai no cemitério, compra uma carta, basicamente, vocês vão usar, a maior parte das vezes, o Coral, que vão fazer, por exemplo, um Bryonek, que manda cartas para a mão, ou mesmo, um Stardust Charge para comprar, e depois vão fazer 5 Shogun, no Assault Blackwing, que vai ter 6.000 de ataque, porque este aqui é Tuner, como outro monstro, vai fazer aqui, 6.000 de ataque, e basicamente, é assim que funciona o deck. Depois vocês tenham os Breakers, que é, removendo um Infernity, que vocês vão banir o Mirage, normalmente, ou ele próprio, ou um Launcher, e vão destruir uma carta do oponente em campo, por isso, eu acho muito boa esta carta. Depois tem outra carta, que nós não temos, que será das melhores, que é a Infernity Barrier, muito bom, eu ainda não tenho essa carta, na minha conta. Pronto, e depois temos o Dome Dragon, que também é o de 5. Pronto, basicamente, a minha opinião sobre o deck, é assim, MD3, muito fácil de conterar, mas como o jogo não é MD3, só nos torneios, é um deck, que possivelmente, em Single Duel, Single Illumination, poderá ser bom. Agora, qual é o problema disso? O problema é que depende também, do meta, porque isto aqui é um deck 5, os decks 5 sofrem, como o Black Wings, sofre para Muleu, para, como é que chama, para o Emboker, etc. E esse é o problema do deck, mas tendo isso em conta, tipo, o deck é consistente, é um deck rápido, com esta skill, e é um deck que poderá, tem poder de OTK, tem poder de destruição do monstro, e, é um deck que poderá, basicamente, controlar boas coisas. Para mim, staples do deck, serão os tornados, pelo menos, um break, ter barrier, também é bom, por exemplo, 2 break in barrier, também é bom, e depois outras traps, eu não sei, se usaria bad aim ou não, ainda não sei, mas outras traps, para segurar o jogo, até vocês sacarem, pelo menos, um mirage, ou um launcher, para começar a fazer, os vossos combos, lá sabe, lá está. Mas, por outro lado, o deck é muito fácil, com, já me esqueci, gancho, é muito fácil, comterar, pronto, esse é o problema do deck, mas, basicamente, é assim que funciona, que eu, na minha opinião sincera, o deck no futuro, poderá ter mais jogabilidade, poderá com os Exceed, porque aí, o Mirage ou o Launcher, já dá para fazer Exceed, por isso, este deck não está morto, com 5 só, para além do 5, este deck, poderá fazer Exceed, no futuro, que é o próximo mundo a vir, por isso, é um deck, que na minha opinião, tem potencial, tem potencial, e é um deck, que eu, na minha opinião, não acho até forte, e poderá, provavelmente, ser meta, só que agora, em MD3, eu acredito, que seja muito, muito fácil, a contrar, mas pronto, agora vamos mostrar, alguns replays, só para vocês verem, como o deck funciona, em si, e então, vamos lá, não me digas, se isto aqui, era jogo Espelho, já não me recorda, mas pronto, lá está, um dos starters, não, ok, Light Swans, uma das coisas, que vocês querem abrir, será isto, aqui, ok, vamos lá, ver, Light Swans, com pouca cartinha, que ele tinha, aqui ele não quis, fazer 5 Shogun, acho, isto aqui, é Toto, isto aqui é Toto, é um Toto, claro que este replay, não é nada demais, que este gajo, é um Toto, que aqui devia fazer, 5 Shogun, mas pronto, sequei o Beetle, pronto, eu aqui fiz um Missy Play, Zeca, não, não fiz Missy Play, não, já dava, já dava, eu aqui fiz um Missy Play, porque dava, para, usar o Lansher, descartar o Beetle, ou, eu já não sei, se dava para ativar a habilidade, mas, se desse para ativar a habilidade, eu podia fazer aqui, um 5 Shogun poderoso já, e provavelmente terminar o jogo, já acho que já podia, que era turno 2, não tenho a certeza, Zeca, mas acho que sim, mas pronto, vamos jogar devagarinho, porque este gajo, também é um pato, não é, por isso, Bad M, destrói o Turner dele, mas ele tinha, ritual do Anjo, de encarnação, ele aqui, se ele fosse inteligente, fuzilavam, porque ele aqui, chamou o Jasmine Tregan, porque ele não tinha 5, no nível 8, esquece, não é, ou não fez, não sei, não sei, se calhar, estava-me a tentar humilhar, só pode, mas pronto, o campo dele, é um campo de respeito, não é, e agora, a explosão do deck, é muito boa, vocês vão ver, miragem, chama o Archfiend, e o Beetle, adiciona, outro miragem, nem sei porque é, que adicionei outro miragem, para o coral, ok, chamamos o coral, descarta, destrói, não deu para destruir, lancha, traz de volta, é sempre assim, Zeca, só que lá está, só temos 3 espaços, só dá para fazer 2 5, regra geral, não sempre, mas regra geral, vocês vão ter, só 2 5 no campo, pronto, de Stardust Warrior, compramos uma carta, chamamos aqui, o 6 mil de ataque, coral compra também, break, mandamos para o cemitério, outra vez, ativamos outra vez, mais um 5 Shokan, e não se esqueçam, que dá para usar, com Bryonek, se eu quiser, mas eu nem precisei, 5 Shokan outra vez, Bryonek, ataquei uma vez, ele bloqueou, o ataque de novo, e agora, como eu sabia, que não dá para matar, neste turno, a coisa boa de ter, Barrier, ou mesmo Break, é que eu agora, mal começo o turno, eu irei destruir, tenho 2 destruições, 2 cartas em jogo, por isso é que, quando roda, dá muita vantagem, e tem um poder de OTK, muito forte, vamos ver, contra o que é isto, que eu não me recordo, tão bem, pronto, abri com miragens, vocês já sabem, é o que vocês precisam, Thunder Dragon em 2020, será? É Thunder Dragon, 3 miragens, nossa senhora, olha para esta mão horrorosa, mas não interessa, aqui, efeito, da skill, muito bom, Inferno de Inferno, tenho que mandar os miragens, não é? Agora, só temos, 3 lancher, e, isto aqui, que temos na mão, uso o Break, que enxane, só para destruir aqui, o monstro, para ter um espaço, para lancha, e eu descubro, que é, uma Winda, que não é destruída, mas não faz mal, porque nós temos, Brian Neck, e Brian Neck, é um monstro de respeito, eu aqui, posso fazer, o que me, dá na telha, na gana, eu até fui para break, nossa, fui para break, a sério, eu fui para break, Zequinha, ah sim, foi para o replay bonito, pronto, foi para o replay bonito, eu não precisava, podia dar lancher aqui, mas não interessa, comprei um lancher, é igual, mas eu aqui, joguei mal, Zequinha, joguei mal, pronto, aqui, vamos adicionar, como vocês estão a ver, andam sempre a adicionar, sempre a fazer vantagem, uma coisa absurda, e era assim, que Inferno de Inferno, fizeram, só que, no TCG, era um bocadinho melhor, 6 mil de ataque, na espinha, OTK, turno fácil, mas também, por conta da skill, esta skill, que não existe no TCG, esta skill, dá muita consistência ao deck, venho aqui, a ganhar o rank, tenho que pegar, cog com o deck, por isso, vejam lá, as lives, do nosso canal, Azulzinho, porque eu tenho que pegar, hum, cog, e irei pegar, provavelmente, com este deck, pronto, um blue eyes batata, isto é um blue eyes batata, até nem gosto, destes replays, porque é tão fraco, que Deus me livre, mas pronto, é só para vos mostrar as mecânicas, que é o mais importante, irei vos mostrar as mecânicas, pronto, tricom, porta do zap, passo ao turno, skill, skill, o que é que eu devo fazer aqui, Zekin, fernate inferno, ok, só mandei um large fiend, para descartar só uma carta, bub, adiciono ao beetle, vocês não conhecem isto aqui, mas é igual, chamo ao beetle, pronto, mas era igual, mandar duas cartas, ou uma, se calhar era melhor, mandar, agora miragem, adiciona, bionec, tem mais um lanche, vou quer dar core, core do zap, bub, bub, podia ter feito 5, mas nem interessa, core destroy, 5 shokan, tem muito poder de destruição, atenção, muito poder de compra, por isso, normalmente, consistência, destruição e poder de compra, é uma coisa boa, só que o problema, é ser fácil de contar a Arzegas, por isso, espero que gostaram da explicação, espero que estejam satisfeitos, com a explicação, e que vos tenham tirado, as vossas dúvidas, minha opinião, já sabem, este deck tem potencial, mesmo que não seja agora, tem potencial para o futuro, e para além disso, na minha opinião, onde é que pega cog, e onde é que divertido de utilizar, por isso, já sabem, espero que gostaram, não percam o próximo episódio, porque nós também não, fomos! Tchau, tchau, tchau!